Olá pessoal, 21 de julho, hoje grande inauguração do portal de entrada aqui, saída para Araruma, pessoal, ele vai entregando imagem aqui para vocês, de como já se encontra o movimento por aqui já, fica no vídeo, não saia do vídeo, para você poder acompanhar tudo, passo a passo, de como já se encontra a movimentação aqui, bem próximo ao portal de entrada. O canal Nando Nordeste acompanhando as coisas que passam aqui na cidade de Gacima de Dentro, nosso interior da Paraíba. Tardezinha de domingo, ensolarada ainda, já se aproxima das 4h30. Tardezinha de domingo, ensolarada ainda, já se aproxima das 5h30. Tardezinha de domingo, ensolarada ainda, já se aproxima das 5h30. Tardezinha de domingo, ensolarada ainda, já se aproxima das 5h30. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. A CIDADE NOVA Gravações A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA